Obrigada, Toy, por estar aqui, mas já agora vais testemunhar que nós temos um concurso e para ganhar os prémios é muito simples como pedir um café. É verdade, o Café da Sorte, é o passatempo que termina já este domingo, já deu vários prémios e foi em Manique, do Intendente, na Zambuja, já, que ganharam, pediram um café e ganharam, sabes o que é? Uma viagem ao Brasil! Olha, quero um café igual. Parabéns! Quero um café com prémio. Vamos saber como é que aconteceu. Última chamada para o Café da Sorte da Delta. Ainda vai a tempo de estalar confetis e de fazer a festa porque ganhou um dos fantásticos prémios em sorteio. Aqui no Café Catequero, em Manique, do Intendente. O passatempo vai de vento em popa porque o vencedor da viagem ao Brasil saiu daqui. Idalete Simões, a sua, esta empresa, o Café Catequero, é uma empresa familiar, não é? Tal como a Delta. Conte-me a sua história aqui no Café Catequero. Eu, quando comecei aqui, comecei como empregada. Depois, passado três anos, mais ou menos, surgiu a oportunidade de ficar com o café e pronto, e arrisquei. Foi um risco bom. Muito bem, mas também tem aí uma história muito engraçada que antes de Idalete assumir aqui a exploração do espaço, não servia um café Delta. Não, era Delta, não. Foi, depois pensei num bom café e apostei na Delta. E não estou arrependida. Sempre mantive o mesmo vinho e sempre mantive o mesmo café. Delta. Muito bem, e agora o passatempo Café da Sorte da Delta. Como é que tem corrido aqui no Catequero? Tem corrido bem, as pessoas gostaram, aderiram, logo baixaram a aplicação para poder registrar. E muitos baixaram a aplicação? Sim, é engraçado que sim. Tens a aplicação do Café da Sorte? Sim, tenho, tenho. Jogas muito, tentaste muito a tua Sorte? Tentei, sim. Quantos talões é que tu inseriste? Diz-me aí um número, mais ou menos. Não sei, uns 20 ou mais. Qual era o prémio que tu gostarias de ganhar? Eu gostava de ganhar um carro para oferecer à minha mãe. E também aconteceu aqui o inesperado, mas que iria acontecer, porque um dos prémios, um dos fantásticos prémios deste passatempo, era uma viagem ao Brasil e a ser o cliente. É verdade, o senhor João. Era uma tarde com muito movimento e o senhor João já sabia que tinha recebido o prémio e veio dizer, ah, ó Núria, ofereceste-me uma coisa na semana passada. E eu fiquei, ofereci, eu até pensava que tinha esquecido de colocar alguma coisa que ele tinha consumido e ele, ah, não, não, foi uma viagem ao Brasil. O senhor João, como é mais reservado, até falou baixinho para ninguém saber, só que eu fiquei tão contente de ter sido o senhor João, que já é um cliente habitual, sim, sim, que imediatamente a fé ficou, ah, foi você, foi você.